É isso mesmo, a gente fala hoje sobre o avanço nas investigações da Abin Paralela, que é aquela apuração que quer saber se o governo passado, o governo de Jair Bolsonaro, utilizou a Agência Brasileira de Inteligência para investigar, monitorar os passos dos seus desafetos, incluindo aí políticos e também jornalistas. Eu convidei para este debate de dois lados o Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo, e o Domingo Sávio, que é do PL de Minas Gerais. Tudo bem? Muito bom dia, senhores. A gente tem algumas novidades. Bom dia, Basília. Tem decisão de funcionários da Abin de estabelecer um tipo de operação padrão, aquela operação tartaruga, revoltados, incomodados com o avanço dessa investigação e o tanto de críticas e dúvidas que foram lançadas sobre a competência, a atuação da agência. Então, eu começo com esse questionamento para os senhores. O governo passado usou politicamente a Abin? Afinal de contas, para que serve a Abin? Eu vou iniciar pelo Domingo Sávio. Bom dia, Basília, empresário do colega Ivan Valente e todos que nos acompanham. Olha, Basília, o que está ficando cada dia mais evidente é que há um processo muito claro...